Fala aí meus amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos Como você viu no título e viu na capa, vou explicar e falar sobre esse assunto aqui Siga esses passos e tenha o Bolsa Família turbinado em julho, tá meus amigos? Vamos entender, vamos Convido vocês anuscritos a vir fazer para a comunidade Tá bom que vamos aí? Tá bom, ó Desde março neste ano, beneficiários do Bolsa Família podem receber pelo menos um benefício adicional O repasse é feito para crianças, adolescentes e gestantes da família Beneficiários entretanto, mesmo algumas famílias tendo membros que se encaixam nos critérios Não estão recebendo, tá meus amigos? É isso mesmo que você acabou de escutar aí agora É... Muito obrigado aí por vocês se inscreverem no canal, tá? Ó, isso ocorre porque para receber o benefício é preciso estar com os dados atualizados Sendo assim, famílias com crianças e adolescentes e gestantes devem ir ao centro de referência de assistência social CRAS para atualizar o seu cadastro Após atualização, as famílias beneficiárias terão um aumento significativo no repasse do benefício, tá meus amigos? Isso ocorre porque ambos os adicionais são acumulativos e ilimitados, ou seja, devem ser pagos a todos os membros que se encaixam nos critérios Independentemente do número de beneficiários hábitos para o recebimento Além disso, uma mesma família ainda pode receber os dois adicionais Acumulando os valores que devem ser somados A parcela regular do Bolsa Família, tá? Vamos entender melhor Manter os dados atualizados é importante não só para garantir o recebimento dos benefícios adicionais Mas também para garantir o repasse justo da parcela regular Isso porque desde junho o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, MDS Vem levando em consideração o número de pessoas que moram na mesma casa e compartilham da mesma renda É, meus amigos, independentemente dos laços parentais e da idade O governo deve fazer um repasse equivalente à soma de 142 por pessoa da família Sendo assim, um grupo beneficiário composto por 10 pessoas pode chegar a receber 1420, tá? Para cada parcela regular Caso essa família ainda tenha crianças e adolescentes e gestantes O repasse ainda deve aumentar, tá? Que beleza, tá, meus amigos? Vamos levar para esse outro assunto aqui Eu conheço os benefícios adicionais do Bolsa Família Vamos conhecer? Vocês que não conhecem aqui, eu vou te explicar O Bolsa Família vem fazendo o repasse de dois benefícios adicionais Atualmente o primeiro se chama benefício primeira infância E é destinado às crianças de 0 a 6 anos Completos de idade O repasse de 150 é acumulativo e ilimitado Sendo assim, uma família com três crianças pode receber um repasse acumulativo de 450 Apenas deste benefício, tá, meus amigos? O segundo adicional é o benefício variável familiar Que garante o repasse de 150 Para cada jovem que tenha de 7 a 18 anos Incompletos e gestantes como o anterior Ele também é acumulativo e ilimitado Sendo assim, se uma família tiver um adolescente e uma gestante Pode receber 100 reais, tá? Apenas neste benefício, tá? Meus amigos, vamos agora partir para esse outro assunto? Então vamos aqui, é o seguinte, ó Calendário completo do Bolsa Família de Júlio Ó, a Caixa Econômica Federal é responsável pelo repasse do benefício O segurado pode conferir quando tiver receber Tendo pelo aplicativo do Bolsa Família Quando pelo aplicativo do Caixa Tem Ambos estão disponíveis para aparelho Android e iOS, tá? O calendário do repasse é escalonato De acordo com o último disto do mundo de identificação social Nins Do beneficiado Sendo assim, o repasse deve começar no dia de julho Ele termina no dia 31 do mesmo Do mesmo mês Confira a seguir o calendário completo do mês de julho Vamos aqui, meus amigos? Como de costume, vou colocar na telinha de vocês aí, ó Vamos lá Ninde final 1, dia 18 de julho Final 2, dia 19 de julho Final 3, dia 20 de julho Final 4, dia 21 de julho Final 5, dia 24 de julho Antecipado para o sábado dia 22 Final 6, dia 25 de julho Final 7, dia 26 de julho Final 8, dia 27 de julho Final 9, dia 28 de julho Final 0, dia 31 de julho Antecipado para o sábado dia 29, tá? Ó O benefício segue sendo depositado na conta digital do Caixa Tem E para sacar o segurado pode ir a uma agência caixa eletrônica ou protélica Além disso, é possível realizar a transferência via Pix e pagamento pelo aplicativo do Caixa Tem Tá, meus amigos? Meus amigos e meus amigos, o conteúdo foi isso aí Eu só tenho um mês que eu agradeço a cada um de vocês que deixou o like e se inscreveu no canal E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!